Oi, gente! Gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao meu canal. Esse é um canal direcionado a iniciantes, tá? Da costura criativa. Mas sempre há tempo de aprender, não é mesmo? Então é o seguinte, eu tenho observado que a grande dificuldade em quem está iniciando é justamente colocar preço nas suas peças, no seu trabalho. Geralmente é uma pergunta recorrente nos comentários dos vídeos que eu posto é Glace, por quanto você vende? Glace, até na minha página do Facebook é Glace, eu fiz tal peça, quanto você acha que eu poderia vender? E de uns tempos pra cá, eu venho colocando nos meus vídeos uma sugestão de preço. Claro que eu não posso dizer pra vocês vendam a X preço, né? Mas eu sempre falo, dou uma sugestão de preço que é o quê? Eu falo por quanto eu vendo a peça, quanto a peça saiu pra mim e por quanto eu a vendo. Então eu vejo que a maioria tem muita dificuldade com isso. E eu devo confessar a vocês que por um bom tempo, por um bom tempo mesmo, eu tinha até vergonha de colocar preço, de dizer o preço das minhas peças. As pessoas viam as minhas peças, achavam bonita, eu sabia que eu fazia uma coisa de qualidade, mas na hora que as pessoas perguntavam quanto é a Glace, esse pano de prato? Glace, quanto é esse suporte carregador de celular? Eu ficava constrangida a dizer o preço, porque no fundo, no fundo, eu achava que eu estava cobrando caro. Só pode ser. Então, eu comecei a ver que se eu quisesse encarar, se eu quisesse ser encarada de forma séria pelos clientes, que no começo os meus clientes eram quem? Eram vizinhos e familiares, pessoas que me conheciam no dia a dia. Se eu quisesse que essas pessoas que já me conheciam me levassem a sério, eu tinha que ter um jeito mais profissional de lidar com o preço da minha mercadoria. Porque não adianta, eles sentem na cara, assim, você fala o preço meio que se desculpando. Não. Quando você chega e você sabe, quando você sabe que a sua peça custou X e você sabe por que que está cobrando Y, então, não tem errada. Você não tem do que se envergonhar. E isso partia de uma ignorância minha. Ignorância de ignorar as coisas mesmo, de não saber como fazer para dar o preço. Não saber calcular ao certo quanto está gastando. Eu não sabia. Então, aí eu ouvia um monte de gente falando assim, ah, eu boto três vezes. Eu multiplico por três. Mas multiplicar o que por três? Eu não sabia se eu estava calculando certo, não sabia calcular direito. Enfim, fui procurar me orientar a esse respeito. E aprendi, vi vários vídeos de artesãs amigas, amigas nossas, que estão aí no YouTube já há bem mais tempo do que eu. e aprendi um monte de coisa com elas, tá? Vi vários vídeos, gente. Não foi um só. Vi vários vídeos. A cada vídeo que eu via, eu ia entendendo um pouquinho mais dessa engrenagem. E ia assimilando. Porque não adianta você aprender. Você tem que assimilar. Você tem que entender que é importante você saber o quanto aquilo custou pra você. Entendeu? Então, aí eu criei, desses vários vídeos que eu vi, eu criei um mecanismo que funcionou pra mim. E hoje em dia, eu coloco o preço nas minhas peças. É um preço digno. É um preço justo. Porque eu sei o quanto elas custaram. Então, eu não tenho vergonha. Mesmo que a pessoa fale assim, ah, tá caro. Ou seja, gente, é o valor. Entendeu? É o valor. E é essa experiência, essa forma de dar preço às minhas peças, que eu quero compartilhar com vocês. Como eu aprendi com essas outras artesãs, quem sabe vocês não têm um pouquinho pra aprender comigo também, né? Eu quero compartilhar esse conhecimento das coisas que eu fui pegando de uma, de outra, de uma, de outra, e criei... Criei. Não é criei, né? Todo mundo usa. Mas criei. Quando eu digo criei, criei assim. Criei uma forma que pra mim funciona. Tá? Não sou matemática. Na verdade, eu nem entendo muito de matemática. Não... Não estudei pra isso. Não sou economista. Enfim. Foi uma necessidade que me levou a buscar esse conhecimento pouco que eu tenho e que... E me utilizar dele. Tá? E eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço. E se essa forma como eu faço... Dessa forma como eu faço, vocês tirarem daí algum conhecimento, alguma coisa que possa auxiliar vocês a dar preço à sua mercadoria, eu vou ficar muito grata, eu vou ficar muito feliz. Porque o objetivo é ajudar. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que saber pra colocar preço numa mercadoria, nós temos que saber quanto nós gastamos nela. Primeira coisa. por isso não adianta eu falar assim, gente, eu vendo esse aparelho aqui, essa peça aqui, por 20 reais. Por quê? A região onde eu moro, o valor do tecido é um, na região onde vocês moram é outro, o botão aqui é um preço, onde vocês moram é outro, o tempo que eu levo pra fazer essa peça é um, o tempo que vocês levam é outro, tem pessoas que costuram a máquina, que é mais rápido, tem pessoas que fazem tudo à mão, que é um produto muito mais demorado e cuidadoso, e é claro que ele vai demandar mais dinheiro, ele vai ficar mais caro, é feito à mão. Então, tudo isso são variáveis, né? Então, eu vi, assim, eu concluí que pra eu colocar, pra eu colocar um preço na minha, na minha peça, eu tenho que saber, ter claro na minha mente, três valores, eu tenho que somar três valores, que são esses valores aqui. Deixa eu virar pra vocês. o custo do material, que é quanto de material eu gastei, né? O custo de material, a hora trabalhada, que é tipo assim, é o meu tempo, o tempo que eu levei, levo pra fazer cada peça, e um custo fixo. Aí você fala assim, ai, Glace, complicado isso, hein? tá estranho, vai ficar difícil. É simples, gente. Primeiro nós vamos começar com o custo do material, que é a parte que eu acho mais difícil, porque quando eu comecei, que eu entendi que eu tinha que fazer isso, aí eu sentei, aí eu coloquei num caderno, eu tenho um caderninho preto, eu tenho um caderninho preto, que eu tenho cada peça o que eu gasto, né? O que que eu gasto? Um, dois, três botões, um fecheclé, tem tudo anotadinho. Aí eu coloquei, mas na hora de calcular isso, eu não sabia, porque, por exemplo, quando você é costureira e você faz roupa, o seu cliente vai até o seu ateliê, até a sua casa, ele leva o corte de tecido, às vezes ele leva até o zíper, e você tem que calcular a sua mão de obra e de repente um ou outro botão, a linha, né? Só que na costura criativa não é assim que funciona. Na costura criativa, nós compramos, por exemplo, nós compramos um metro de tecido. Dificilmente nós utilizamos esse um metro em uma peça. Às vezes, desse um metro, nós utilizamos 30, um retângulo de 30 por 40 numa peça, outro retângulo de 20 por 10 na outra. Como que eu calculo isso? Se eu calculo, se nessa peça eu gastasse um metro de tecido, aí um metro de tecido é 20 reais. Pô, gastei 20 reais de tecido, eu botava lá pra somar. Mas não é assim. Se eu gastei, sei lá, um retângulo de tecido de 10 por 30 centímetros, o tecido foi 20 reais, mas eu não gastei 20 reais, eu não gastei a peça toda. Como que eu faço esse cálculo? Então, eu trouxe umas fórmulas aqui que eu aprendi com outras artesãs em vários vídeos, eu não vou falar o nome de todos porque foram vários que eu saí pesquisando pra me ajudar. Então, é o seguinte, tecido. O tecido, a gente vai calcular por área. Então, o cálculozinho do tecido é esse aqui, ó, gente. Eu vou botar aqui, vocês paralisam aí a câmera pra vocês copiarem. É, o comprimento vezes a altura vezes o preço dividido pela área. Aí você vai falar assim, classe, tá complicado. Não vamos ver na prática, tá? Vamos ver na prática. Por exemplo, se eu gasto um pedaço desse tamanho aqui de tecido numa peça que eu vou fazer. Como que eu calculo? Aí eu vou, eu vou medir o comprimento dele. O comprimento dele é 22 centímetros, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 0,22, porque é centímetros, então é depois da vírgula, tá? Aí eu vou medir agora a altura, tá? A altura desse tecido. meço aqui, 17, tá? 17 centímetros. Então, é 0,22 vezes 0,17 centímetros, que é o comprimento vezes a altura, tá? Aí, eu vou multiplicar também pelo preço, pelo preço que eu comprei aquele tecido. Aí você vai falar assim, ah, Glácia, esse tecido eu comprei já tem mais de um ano, não lembro não. Gente, não precisa ser aquele preço que você comprou lá atrás. Eu faço assim, existem os tecidos importados, que são os tecidos digitais, que são mais caros, e existem os tecidos nacionais. Eu utilizo sempre o tecido nacional. Ele tem uma padronagem boa, é um tecido de qualidade também, e o preço é mais acessível. mas isso vocês têm que ver aí. Então, o tecido nacional, que é o que eu mais utilizo, geralmente ele vai de 20 a 25 reais, tá? De 20 a 25 reais. Então, vou botar aqui 20 reais, tá? 20,00, 20 reais. Então, comprimento vezes a altura, vezes o preço que eu comprei, o metro, e agora eu vou dividir pela área. A área é o que? A área é quando a gente compra um tecido, é a largura desse tecido. Então, se vocês tiverem dúvida, é só medir de uma auréola a outra do tecido. Geralmente, os tecidos têm 1,40 m. Tricoline, geralmente, é 1,40 m. É 1,40 m. Mas tem tecidos que têm 1,50 m, tem tecidos que são menores, mais estreitos, tá? Então, nesse caso aqui, é 1,40 m, que eu tô trabalhando com tricoline nacional. Então, vou dividir isso tudo por 1,40 m. Não me peça pra fazer essa conta na mão, porque eu vou me enrolar toda, porque já não lembro mais como faz essas coisas. Mas, graças a Deus, todo celular tem a sua calculadora. Eu calculei e deu, ó, reais. Deu 1,80 m. Deu 53 centavos. Tô olhando pro outro lado, gente. Desculpa. Deu 53 centavos. Tá? Então, tudo isso deu 53 centavos. Então, eu sei que esse pedaço aqui de tecido custou 53 centavos. Eu vou virar pra vocês essa soma. Vocês parem aí o vídeo, dê uma conferida, confirme, pega, passa pro papel, vê com a calculadora, vê esse mecanismo, tá? E tenta fazer isso em outros pedaços de papel, de tecido que vocês têm aí. Pega retalhinhos e começa a calcular pra vocês exercitarem isso. Tá? Aí, o tecido tá beleza, tá sussa. Você já sabe como calcular retalhos de tecido, tá? Com essa formulazinha aqui. Anota no seu caderno essa fórmula pra não esquecer. Aí, tá? Aí você faz uma naninha ou você faz uma almofada e o plumante dessa almofada não é a metro, não é a área. O plumante dessa almofada você compra aquilo. Aí, outro problema. E eu falei assim, gente, como que eu vou calcular isso? Então, o que que eu fazia? Geralmente, assim, quem trabalha com bonecas tem aquelas balanças de precisão, né? Se a pessoa tiver a balança de precisão, o que que a pessoa vai fazer? A pessoa vai pesar, né? Por exemplo, a lã, né? A lã que geralmente se faz cabelo, pompom. A lã é aquilo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que uma lã, um novelinho de lã tem, assim, de 200 gramas, de 300, né? É coisinha leve. Então, qual é a fórmula? É o preço que você pagou, o preço que você pagou multiplicado pelo tanto de gramas, né? Que você utilizou para fazer o que que você tenha feito com isso. Então, assim, por exemplo, se eu compro uma lã, um novelo de lã de 200 gramas e eu pago 12 reais, aí o preço é 12 reais, tá? O preço é 12 reais. Eu pago 12 reais na lã, mas eu não utilizo ela toda, não. eu vou fazer uma cabecinha de uma boneca e eu utilizo 40 gramas. 40 gramas, como é que eu escrevo 40 gramas? É 0,40. Que gramas, assim como centímetros, é depois do zero. Tá? Aí eu vou multiplicar e vai dar o real, né? O valor. Aí multiplico 12 vezes 0,40, que dá 4,80. Então, eu sei que pra fazer o cabelinho dessa minha boneca, eu uso, eu gasto 4,80. Mas aí você fala assim pra mim, Lasse, eu não tenho balança de precisão, eu não vou saber. Então, gente, tenta fazer de uma forma mais simples. Por exemplo, você compra um novelo de lã, você separa, você faz a cabecinha da boneca, você vê quantas cabecinhas de boneca aquele novelo de lã vai fazer. Aí você compra um novelo de lã e faz um pompom. Você vai ver quantos pompons aquele novelo de lã vai fazer. E anota no papel. Porque toda vez que você for calcular, você já sabe que um novelo de lã com tantas gramas fazem tantos novelos, tantos pompons, tantas cabeças de boneca de tal tamanho. Então, já vai ser fácil, já vai, você só vai lá e pegar na sua tabelinha. Você vai construir sua tabela. Aí você faz uma naninha, aí você compra o plumante. O plumante que você compra, geralmente, é pacote com 10 quilos. Aí a naninha, às vezes, é 300 gramas, depende muito do tamanho, né? Aí você, você bota ali o plumante. Você separa o plumante que você gastou numa naninha e você meio que divide os outros e vê quanto mais ou menos daria, quantos naninhas daria pra encher. Então, ali você vai ter o preço, entendeu? A gente tem que procurar se facilitar. Tá, aí nós já sabemos essas coisas de peso, mais ou menos, tá? Pra saber mais ou menos o preço. Aí tem, você tem um pedaço de viés, um pedaço de renda, um pedaço de elástico. Como que calcula isso? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu comprei um metro, vamos, né, fazer assim de, como é, é, é um exemplo. eu comprei um metro de cianinha, um metro, um metro, foi, o metro foi, vamos supor que o metro foi, 1,20 faz de conta, tá? 1,20, eu não sei quanto tá agora não, mas, é um exemplo, tá gente? Vamos supor que eu comprei um metro de cianinha que foi 1,20, só que isso aqui não tem um metro, isso aqui tem, vamos ver aqui, quanto tem. Isso aqui tem, 73 centímetros, tá? Então, ela não tem um metro, ela tem 73 centímetros. Aí, como que eu vou fazer? Pra descobrir quanto eu gastei ali. então, eu vou multiplicar o preço que eu comprei do metro, que é 1,20, eu vou multiplicar pelo, pela quantidade, o comprimento. Foi o que? 73, né gente, que eu falei? É, 73 centímetros. 73 centímetros, que é 0,73, tá? Tá? Então, centímetro, grama, é depois do zero, depois da vírgula. Aí, eu multiplico, tá? 1,20, vezes 0,73, que é 73 centímetros. Aí, quanto que vai dar? Vai dar 0,87 centavos. 0,87 centavos. Aí, vai dar 0,87 centavos, tá? Gente, vai pra calculadora do seu celular e refaz essas contas que eu tô mostrando aqui para o vídeo, refaz as contas pra vocês entenderem esse mecanismo. Então, sabendo fazer esses cálculos, fica mais fácil você calcular a sua ou quanto você vai gastar na sua mercadoria, né? No seu trabalho, né? Então, nós vamos fazer um cálculo aqui, gente, só pra vocês entenderem melhor. Eu vou pegar aqui uma peça que é esse suporte de carregador de celular, tá? Eu vendi muito isso no final do ano. Ó. Então, eu vou colocar aqui o que eu gasto pra fazer ele, tá? Material. Pra fazer ele, eu uso um retângulo de tecido, tá vendo esse tecido aqui? Eu uso um retângulo de tecido de 15 centímetros por 84, tá? 15 centímetros por 84. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou botar o 15 centímetro que é 0,15, vou multiplicar com 0,84, né? aí eu vou colocar a área, né? Porque eu vou multiplicar pelo preço, eu comprei a 20 reais, então é 20,00 e vou dividir pela área que é 1,40, tá? Aí eu vou fazer essa conta na calculadora, porque eu não sou idiota, vai sair tudo errado se eu fizer de cabeça, então, quanto que eu vou ter em real? Ele saiu pra mim, então, esse pedaço de tecido a 1,80, tá? Ele saiu a 1,80, ó, tá vendo aqui a continha? É só repetir aquela tabelinha. Aí eu usei também um pedaço de manta R2 de 15 por 42, um outro retângulo. A manta R2 também é calculada da mesma forma que o tecido, ela é comprada a metro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar 0,15 vezes 0,42 vezes a manta R2 eu compro ela aqui perto de casa a 16 reais o metro. então, eu vou botar 16 reais e vou dividir por 1,40 porque ela também tem 1,40 1 e 40 tá? Aí faço essa conta lá na minha calculadora e quanto eu vou ter? 72 centavos tá? Eu vou ter 72 centavos a iluminação tá muito ruim né, gente? É porque o tempo aqui em casa eu não sei aí mas aqui tá nossa parece noite tá? 72 centavos o restante que eu vou precisar é o que? eu vou precisar desse botãozinho de pressão aqui tá? que sai pra mim a 11 centavos eu compro a cartelinha com 36 cada um sai a 11 centavos eu vou precisar do ilhós que é esse ilhós de cortina eu compro um saquinho também e é 5 reais o saquinho aqui em casa então sai pra mim cada um a 1 real esse aplique aqui saiu pra mim a 50 centavos 0,50 e quando eu entrego a mercadoria pro meu cliente eu entrego dentro desse saquinho aqui que eu mesma faço de TNT que sai pra mim a 30 centavos aí eu vou fazer toda essa soma eu vou somar e eu vou ver que eu eu gastei de material tá? eu gastei 4 reais e 43 centavos então eu já sei quanto eu gastei nessa peça aqui muita gente só com esse cálculo aqui do gasto do material já com essa soma aqui muita gente faz assim ah eu multiplico por 3 jogo 3 vezes pra cima multiplico por 3 tem gente que multiplica por 2 tá? tem gente que vê quanto que o vizinho tá vendendo e vende igual se é mais do que 4 e 46 faz isso só que eu vou mostrar uma coisa pra vocês eu faço esse carregador suporte carregador de celular e eu faço também pra vender esse kit de higiene bucal tá? com feche eclé com zip vizinho tá? bonitinho os dois apesar de se utilizarem de material diferente os dois é os dois esses dois essas duas peças aqui elas saem pra mim a 4,43 de custo de material elas saem tá? só que essa peça aqui eu levo é uma suposição tá gente? essa peça aqui eu levo uma hora pra fazer ela em uma hora eu faço uma e essa peça aqui em uma hora eu faço quatro qual é mais barato? aqui faz quatro né? porque se uma hora eu faço quatro eu faço tão rapidinho eu posso cobrar mais barato mas pô essa daqui dá um trabalheira danada é uma suposição essa daqui eu faço rapidinho também porque isso aqui é rápido é só uma suposição é essa daqui eu levo uma hora pra fazer então não é justo que ela ela tem o mesmo valor apesar dela ter gasto pouca pouca material né? o custo do material foi pouco mas e o custo humano? e o tempo que eu perdi? e a trabalheira que deu? então a gente chega à conclusão que quando a gente vai botar o preço na nossa peça nós temos que levar em consideração sim o tempo trabalhado em cada peça tá? então eu vou ensinar a vocês ensinar não eu vou passar pra vocês como eu faço esse cálculo de de hora trabalhada né? eles falam hora trabalhada é o seguinte gente eu 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 a glacinha aqui isso aqui esse aqui são valores que eu por exemplo a hora trabalhada são valores só pra você saber que você vai ter que diluir na peça tá gente? então é só um valor você transformar o seu trabalho a sua mão de obra em número pra você poder repassar pra peça não quer dizer que é isso que você vai ganhar então eu estipulo assim eu conscientemente sabendo do tipo de clientela que eu tenho eu tenho consciência de que eu 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 vou estipular que eu vou ganhar mil reais por mês você pode estipular que vai ganhar até cinco mil mas o ideal é que você faça isso de forma consciente sabendo que é de forma justa real com o pé no chão então eu com o pé no chão com essa crise que tá poxa se eu ganhasse mil reais tava de bom tamanho mil reais tá bom pra esse momento que nós estamos vivendo no país então eu estipulo que eu tenho que ter um salário de mil reais esses mil reais ele vai ser ter que ser diluído em todas as peças que eu vou fazer em todas as peças que eu vou fazer eu vou ter que diluir esse mil reais então o que eu vou fazer eu vou pensar assim o mês eu quero saber mensalmente né assim eu quero saber se mensalmente eu vou ganhar mil e no mês e no dia quanto vale o meu dia de trabalho aí eu vou pensar assim eu vou trabalhar os 30 dias os 30 dias do mês eu não trabalho tem gente que trabalha eu já passei dessa fase eu sábado e domingo eu tiro pra família é feriado eu também tiro pra família pra casa a menos que eu tenha uma encomenda que tenha uma urgência que tenha um prazo aí eu extrapolo mas tirando isso não então eu trabalho eu não trabalho 30 dias por mês eu trabalho 20 dias no mês aí o que que eu vou fazer eu vou pegar esses mil reais que foi que eu estipulei que eu ganharia ó aqui tá aqui esses mil reais eu vou dividir esses mil reais por 20 e vai dar 50 então eu estipulei aqui o que que eu ganharia 50 reais por dia a minha diária é 50 reais é uma diária pequena porque se você pensar que uma pessoa uma diarista né uma faxineira uma diarista de casa cobra no mínimo 80 é uma diária pouca dá pra segurar só que eu trabalho o dia inteiro eu não trabalho o dia inteiro eu não sei vocês eu não trabalho o dia inteiro de manhã eu gravo os vídeos vídeo aula eu ajeito casa eu faço comida a tarde é que eu pego as peças pra fazer eu tiro uma média de 5 horas diárias que eu sento e ali eu estou trabalhando tá então o que que eu vou fazer esses esses 50 reais aqui que é a minha diária eu vou dividir por 5 porque eu não trabalho o dia inteiro então eu quero saber quanto vale cada hora eu trabalho 5 horas então 50 dividido por 5 dá 10 então eu estipulei que a minha hora trabalhada vale 10 reais então se eu tenho uma peça se eu tenho uma peça que leva uma hora pra ser feita essa peça vale 10 reais porque eu fiz em uma hora se eu tenho uma peça que leva que eu consigo fazer em uma hora eu consigo fazer 4 peças essa peça aqui vale 2,50 entenderam eu divido porque se em uma hora eu faço 4 desses olha a produção então eu divido por 4 10 dividido por 4 2,50 então cada cada peça dessa aqui de mão de obra 2,50 ok e assim fica mais fácil de calcular aí então nós já aprendemos que a hora trabalhada é rapidinho de somar e essa soma se eu destipulei que é a minha hora trabalhada você só vai fazer esse cálculo pra descobrir a sua hora trabalhada depois que você sabe você sabe que é 10 aí é só você ver quanto vai ser cada peça agora o custo fixo tem gente que tem um custo fixo no trabalho tem pessoas que vivem com artesanato e essas pessoas tem um custo fixo maior que sustentam a casa com esse artesanato eu não então o meu artesanato é uma complementação de renda tem gente que por exemplo se a pessoa paga o INSS paga o MEI entra como custo fixo tem pessoas que tem uma máquina industrial que puxa muita luz então uma taxa uma colaboração com a luz porque gasta vai nesse custo fixo eu o meu custo fixo eu só calculo o único custo fixo que eu calculo é o da passagem porque eu faço assim gente eu aqui aqui onde eu modo não tem eu procuro fazer as coisas direitinho comprar tecido mas acaba que não não tem eu só tenho uma loja caçula aqui em Vila dos Teles então eu quando eu quero comprar alguma coisa comprar um tecido eu geralmente eu tenho que ir no município vizinho nem é o meu município não que também não dá para se comprar nada aqui eu vou para o município vizinho que é Duque de Caxias então toda semana eu vou até Duque de Caxias para comprar tecido para comprar aviamentos para comprar lã para comprar as coisas então esse é o meu custo fixo eu só calculo como custo fixo isso então o que eu fiz eu gasto o que por mês eu gasto 32 reais de passagem que eu vou quatro vezes no mês 32 reais de passagem esses 32 reais eu dividi por 30 porque eu gasto no mês então o que que deu deu um real e um golinho botei um real então esse um real ele vai ser diluído também no custo da peça tá aí tá eu estou de posse dessas somas todas aí agora sim eu vou poder fazer o cálculo da minha mercadoria então eu já eu vi que esse meu esse meu suporte carregador de celular eu gasto nele quatro reais e quarenta e três centavos aí eu boto aqui material quatro reais e quarenta e três centavos a minha mão de obra que eu gasto a minha mão de obra quanto que eu estipulei gente aonde que eu fiz o cálculo aqui que eu já me perdi até aqui esse papel aqui a minha mão de obra deu o que deu dois e cinquenta então quatro e quarenta e três mais dois e cinquenta tá aí tá o meu custo fixo o meu custo fixo é um real mais um real mais um real tá que deu o que quatro cinco seis sete deixa eu fazer deixa eu fazer aqui a conta deixa eu fazer aqui a conta espera aí quatro quarenta e três mais dois e cinquenta mais um real três nove quatro setenta e nove ó aqui deu o que aí eu somei tá vendo o material a mão de obra que é a minha hora trabalhada e o meu gasto fixo que é o da passagem dilui botei somei tudo deu nove sete e noventa e três tá então esse eu sei que esse suporte aqui de carregador ele saiu pra mim a sete e noventa e três a partir daí sim eu vou poder calcular quanto que eu vou vou colocar em cima que vai ser o meu lucro aí você vê se é cinquenta por cento se é cem por cento eu coloquei cem por cento nesse 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 suporte coloquei cem por cento aí deu quinze ó eu coloquei cem por cento aqui ó tá vendo eu coloquei cem por cento tá aí deu quinze e oitenta e nove que eu rendo dei pra dezesseis e eu vendo a dezesseis reais mas por exemplo se fosse um pano de praça um pano de prato um pano de prato eu nem não posso botar cem por cento em cima porque o pano de prato ele tem tem assim muita gente vendendo tem muito pano de prato barato perto de casa se eu botar ele muito caro ele não vai porque mercadoria na gaveta não se paga então a gente tem que ter claro fazer essa conta mas tem que ter uma coerência de olhar o entorno eu tenho eu coloquei fiz esse cálculo aqui né aí tá ok deu dezesseis reais aí sim eu vou ver eu vou ver se tem mais gente vendendo aonde eu moro se tem mais pessoas vendendo o poder aquisitivo da faixa dos meus clientes ora eu moro na Baixada Fluminense a maioria das pessoas aqui que a grande maioria são trabalhadores que ganham um salário mínimo é mas também essa peça não é vendida e assim se eles assim em lojas em mercados em lojas de 99 nada disso sacaria ela não é vendida se eles quiserem comprar eles vão ter que procurar uma artesã então isso já valoriza a peça e é assim que eu faço o meu cálculo aí em cima disso eu decidi que eu não vou botar 50% vou botar 100% tem peças que dá pra você botar um pouco mais que você vê que é uma peça muito trabalhosa que ninguém tá vendendo que é uma novidade aí você pode botar um pouco mais mas você sempre vai ter que ter em vista o tipo de cliente que você tem o poder aquisitivo do seu entorno porque se não gente a sua mercaderia vai ficar na estante agora vocês tendo posse desses todos esses esses números parece complicado mas vê de leve vê devagar para entende testa faz o seu cálculo porque gente é uma coisa que facilita a vida de toda eu sei que a qualidade do vídeo hoje terrível espero que tenha dado pra vocês enxergarem os números porque realmente gente vou falar pra vocês uma coisa me ajudou tanto fazer aprender fazer esses cálculos entender a importância da minha mão de obra a diferença da minha mão de obra pro lucro eu tenho que ter a mão de obra incluída no valor da peça tá espero que vocês tenham entendido espero que pelo menos alguma coisa tenha servido pra vocês tá que que vocês possam utilizar e repassar esse conhecimento porque esse conhecimento não é meu eu peguei de uma de outras artesãs então a gente o conhecimento ele é feito pra ser repassado mesmo porque se o conhecimento para em você ele morre tá então agradeço a companhia de todos vocês tá e até a próxima semana não esqueçam de compartilhar de curtir se inscrevam no canal deixem os comentários estou amando ver os comentários de vocês eu gostaria muito que vocês me encarassem como uma pessoa amiga tá tem uma pessoa que eu não vou falar o nome que botou lá no comentário pra me ligar pro zap você querida eu tentei você não respondeu dá uma olhada lá no seu zap beijo